Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu dos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feliz Páscoa. Não sabemos o dia exato em que Jesus ressuscitou, mas Ele já ressuscitou há mais de dois mil anos atrás. E para quem crê, Ele está sempre presente, sempre vivo com os braços abertos. Ele não está mais preso na cruz, Ele está ao lado do Pai. E a Bíblia fala que Ele é o nosso único e suficiente intercessor. Se você crer nele, você tem a chave da salvação. Feliz Páscoa, Deus te abençoe. E vamos juntos aí, no canal Farina.